Música Após uma passagem discreta pelo São Paulo, o lateral direito, Orejuela, trocará de camisa na próxima temporada. Isso porque o Grêmio anunciou a contratação do ala colombiano por empréstimo até o final de 2022. Contratado pelo São Paulo em 2021, Orejuela foi atrapalhado por lesões e teve uma passagem decepcionante pelo clube. O lateral direito cedido ao Grêmio tem contrato com o São Paulo até o mês de março de 2025. O jogador conhece bem o time gaúcho, já que vestiu a camisa do Grêmio em 2020. No total, o lateral direito participou de 31 jogos, anotou um gol e conquistou o título gaúcho pelo Grêmio. Aos 26 anos, o jogador deve ser apresentado pelo novo time no ano que vem e terá como principal objetivo a volta à Série A do Brasileirão. O São Paulo anunciou na última sexta-feira o segundo reforço para a próxima temporada. Trata-se de Jean Drey, que assinou contrato com o clube até 31 de dezembro de 2023, com a possibilidade de prorrogação por mais duas temporadas. O goleiro de 28 anos estava no Santos, mas decidiu rescindir seu contrato com o Peixe. Ele disputou apenas um jogo contra o Sport pelo Brasileirão. Em suas redes sociais, o goleiro celebrou o acerto com o São Paulo. Um novo desafio, orgulho imenso de fazer parte agora do São Paulo. Vamos, Tricolor! Escreveu o jogador em seu Instagram. Jean Drey vai disputar a vaga com o goleiro Thiago Volpe, titular da equipe, desde 2019, quando foi contratado junto ao Querétaro do México. Desde então, ele não tem uma reserva que ameace a sua condição no time. O São Paulo foi atrás de Jean Drey após fechar o empréstimo de Lucas Perri para o Náutico. Jean Drey será integrado ao elenco de São Paulo após o período de férias em janeiro, para realizar a pré-temporada. Além do goleiro, o São Paulo também já anunciou o lateral direito, Rafinha. Buscando reformular o seu elenco para a próxima temporada, o São Paulo entrou em contato com o Toronto FC do Canadá para saber a situação de Soteudo. O Tricolor entende que há uma carência no ataque e tem o desejo de contar com o instantista em 2022. As negociações, no entanto, esfriaram nas últimas horas, conforme destacou o dirigente Carlos Belmonte. Isso porque a equipe canadense pretende vender o atacante enquanto o São Paulo busca um empréstimo. Tivemos a informação de que o Toronto gostaria de emprestá-lo. A partir dessa informação, nós tivemos alguns contatos. Soubemos que eles queriam a saída em definitivo. A partir disso, as coisas esfriaram um pouco. Não estamos descartados completamente. Criamos uma relação muito boa com todo o staff do Toronto. Estamos conversando. O Soteudo é um grande jogador. De uma posição que o São Paulo tem carência. De Subeu Monte! Soteudo tem 4 gols em 26 jogos pelo Toronto. O jogador não está feliz na equipe canadense e vê com bons olhos uma volta ao Brasil.